E aí galera tudo beleza aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo para o canal hoje vamos trazer um boxe isso mesmo esses dias atrás fiz um boxe do iPhone X né cedido pela loja parceira e Mega Celular e agora dois parceiros aí do canal que é o Mega celular mas o titã import viabilizaram para trazer para a gente aqui para fazer um boxe futuramente umas impressões futuras impressões primeiras impressões sobre ele mesmo isso é o que você tá pensando aí será é um top de linha da Samsung a nada mais nada menos que o garotão Galaxy S9 mais o Galaxy S9 Plus tá essa versão é de 64 gigas de memória ROM e 6 gigas de memória RAM tá vendo lá o Galaxy S9 mais com as suas duas câmeras traseiras tá vendo lá ó Super Speed Dual Pixel 12 Megapixel né são as duas filma também super slow-mo a câmera de selfie 8 Megapixel é os speakers estéreos da AKG tá ele é resistente a água e poeira né IP68 né é tem leitor de íris tá carrega wireless tá bom Secure Bike Nox beleza a tela de 6.2 tá essa tela é uma tela muito bonita vamos ver que eu já vi alguns vídeos aí tá mas vai ser uma tela muito bonita vamos lá então vamos ver que alguma coisinha aqui o e-mail tá o modelo modelo é o SMG965FDS a cor Coral Blue beleza vamos lá então olha só vamos ver aqui vamos tirar da caixa deixar aqui do lado aqui do lado tá o o Redmi 5 Plus tá aqui olha só olha só aqui o que que vem vamos ver aqui vem essa Galaxy S9 Samsung para tirar o chip olha só mandou uma capinha em Samsung que beleza hein ó é uma capinha para proteger o o aparelho aparelho tá vendo aqui aqui tem um manual tá lá tal como usar lá Quick Start Giddle agora o que interessa né galera o que interessa agora é o bonitão aqui ó olha só olha a cor azul coral blue olha que cor linda sensor digitais olha as câmeras flash outro sensor aqui né não olha a cor desse telefone cara olha ó ó muito lindo muito lindo vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixinha que tem o suporte ó o carregador já não é o padrão brasileiro tá olha só só colocar um adaptador de boa aqui ó e os adaptadores para você encaixar melhor o fone beleza beleza bom mais nada na caixa é isso aí bom vamos voltar aqui para o lugar as coisas o carregador e vamos para o telefone que é o interesse né vamos lá e vamos tirar o como se diz os prastiquim né olha que lindo olha aí que cor top ó aqui você tem a p2 o sbc já saída e o microfone a gavetinha do chip tá esse modelo aqui é dual chip tá galera eu vou até tentar tirar aqui eu vou mostrar para vocês ó ó o bichão ligando aí ó ó ó o dois chips ou um chip e um e um cartão e um cartão esse aqui beleza muito cuidado e olha só que lindo cara que lindo e olha só e olha só e muito top viu e vamos ver aqui e vamos ver aqui e olha lá ó o galaxy s9 mais e muito top hein muito top e olha lá ó o galaxy s9 mais um e vamos ver aqui ó ó e vamos ver aqui ó e olha só e olha só e olha aí Explicando como funciona, aquele AR emoji, hiperlapse, vou deixar no alto, algumas configurações, vamos lá, 12 megapixels, o vídeo, olha lá, ele filma o HD, 60 frames, 8 megapixels na câmera de selfie, você pode, né, fazer os, aqui ele está no idioma inglês, isso, eu já achou uma rede Wi-Fi, né, minha rede Wi-Fi aqui para fazer, né, está pedindo para fazer uma instalação, é isso aí galera, ó, muito bonito o aparelho, muito top, ó, muito top mesmo, olha só, que qualidade, que qualidade, o Bixby, o botão do Bixby, meus aplicativos, Samsung, Google e alguns outros aqui, é isso aí galera, muito bonito o aparelho, muito top, tá, e logo logo a gente posta mais coisas, posta as primeiras impressões, eu tenho que fazer o vídeo do iPhone X também, das primeiras impressões, para depois devolver o aparelho, mas é isso aí galera, ó, muito bonito mesmo, ó, jóia, ó, não esqueça, se inscreva no canal, assina o sininho, ativa o sininho, deixe seu like e os comentários, tá, e tira as dúvidas também por lá, eu estou fazendo muita gameplay também, tá galera, dá uma força lá para a gente, tá, jóia, então, muito obrigado, um abraço a todos os inscritos, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Sônia Ruberti